A gente já tinha começado, se ferrou Vocês já estão todos muito bem-vindos novamente Estamos começando mais um vídeo, mais uma live Bora pra carinha Fala Você lembrou do que? Fala O que você lembrou? Fala Futei floresta É reptil Não sou anfíbio, sou reptil Muito bom ver Simbora, família Basicamente o padrãozinho que a gente sempre falou Holy Grail, Starlight and Founding, Single Player E é isso, sem muito segredo Ela não é agregal É isso aí Isso é mesmo Isso Ah, eu vou usar essa solar Ih, seu negocinho agora também deu ruim Seu trequinho da bunda aqui Ah, deu Falou Lembrei agora Aí, simbora Só mirame, mirame, né Ah, claro Eu ligo a live e começo Instinto Oi? Oi? Ah, é um verdão com pedra, né? É, Celestila, alguma coisa assim Um bicho maluco mesmo Que gospe, o que pô? Ah, é um bicho maluco mesmo Eu cheguei na Fara Vai, dá as fofoca Pedir fofoca pra Fara Libera as fofoca, Fara Mano Mano Fugiu? Oh, louco, como assim? Quanto de CP? Não, mas aí tu taca fruta, né filha? Taca fruta e ultra ball, mano Não Acima de 600 Pode tacar fruta e ultra ball Se for shiny, pode tacar fruta e ultra ball Oh, matau Mas aí tu taca fruta e ultra ball Deixa a vira Nekiremez Não tenho intenção de fazer arqueira Aí não era superior também Mozão, você tem um... você me empresta um anti-ártico seu? Sim Blox Você quer que tenha arqueira muito? Claro Quando a notícia estiver livre aí Começou a esquentar o olho, eu sei que estou com alergia forte Aqui não Vamos lá 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 E aí três. E aí 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 Senão ele vai ser um troféuzinho Ah é, você vai Vai saber sim, Renata Abre a variação É ruim? Ah, então beleza Beleza, só isso Só deixa aí Uh, muito bom Até o momento não Ah não Tudo bem suave Um abraço I'm overburden I'm overburden I'm overburden É só atuo mesmo Suave, canzão Suave, minha querida Como é que você tá? De boas Tudo tranquilo Graças a Deus O que é isso Respira, moça E aí, qual a boa, canzão? Suave? Tá fazendo de bom Quanto tempo Pôs Ah, ato 3d2 com o Bárbaro, pensando um pouco, nunca tinha jogado de Bárbaro, tô assistindo sei o que lá no YouTube. Ah, que da hora, mano. Barbarão é muito divertido, velho. Recomendo. Pode demorar um pouquinho, né, bem mais do que os casters, só que se você tá com a intenção só de se divertir e curtir a classe, é muito legal. Ah é, uma coisa que eu posso recomendar é pra não esquecer de fazer uma Tier L, que é a Steel pra matar bosses, muito bom. Eu lembro que no guia eu até falo sobre, mas eu continuo sem, aí depois eu vou lá e faço e... aí dá pra ver, né, a diferença. Bem notória. Que é bem melhor mesmo. Pegou 24 já? Boa demais. Então tá bem, bem opado, pô. Cara, pra você fazer o conteúdo do jogo ela não é tão boa não, porque o dano base dela é muito baixo, mas... Ela é feita pra matar boss ou algum elite muito duro, tá ligado? Ou algo do tipo. Então é bom você ter pelo menos na segunda mão, tá ligado? Fica bem legal. Fala, o God. Suave, meu querido. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Como é que você tá, meu querido? Já fiz uma tal, tal, tal boa. Tal, 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 ela já é muito boa pra limpar o conteúdo do jogo natural, né? Sério, tô morto hoje. Alergia me atacou. Bonito. Mas já te carrega já, pelo menos até o ato 5 aí, o ato, tal, tal, de carrega fácil já. Vamos lá. 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 Dá pra fazer as duas espíritas, hein? Level 30, 31, 32, 33 normalmente é o que eu recomendo. Já dá pra fazer as duas espíritas e fazer o gritador já. Aí você já praticamente ignora o conteúdo inteiro do jogo. Começa a dar dano em área bem legal. Vai ficar bem mais tranquilo. Os bichos praticamente nem te encostam. A maioria, 99% do jogo fica tomando estando, tá ligado? Aí você chega e fica gritando do ladinho e o bicho fica estunado o jogo inteiro praticamente. Então, eu vou deixar a mecha. Então, eu vou deixar a mecha. Duas espíritas, é, pra você fazer o gritador Você vai usar duas espíritas Agora, se você quiser fazer melee Do começo ao fim, aí não Você pode até fazer as duas espíritas Mas pra você deixar na sua sidehand Você gritar pra dar BO em você mesmo Mas além disso Não tem por que não Se você for fazer melee Não tem por que não Seguir o seu detonado lá e ver o que você faz nele, boa O pior é que na realidade eu acho que o de Bárbaro Ele tá incompleto, mano Que ele tinha crachado os arquivos Deixa eu confirmar, inclusive Opa, volta Acessar seu canal Se for o guia Ah não, o guia eu acho que eu fiz sim, não lembro Deixa eu ver Ah não, tem sim, tem sim, tá completo É, tá completo, tá completo, beleza Por um segundo eu achei que... Ah, o melee, o melee completo que ele tá... Que ele tá incompleto O melee completo O melee completo é incompleto Mas eu tava fazendo uma campanha de detonado, né De guia Completamente melee, então sem você ir pro grito, né E tem gente que não gosta Mas... No meio do caminho O arquivo crashou Eu perdi todos os negócios Aí eu deixei quieto Só esqueci Mas daí é... Tá completinho assim, tá legal É, formando o que aí Eu tô fazendo o terror zone, né, mano Vendo se drapa algum itemzinho legal Alguma runa Algo do tipo aqui Pode ver que eu nem tô matando todas as criaturas Porque tem esses imunizar gelo Aí eu só ignoro eles Eu tô só matando os espíritos Que tem uma chance aumentada de runa E os bodys Que eles morrem rapidinho, né Pra gelo Pra gelo Aô, meu querido Que isso, cara Muito obrigado pela força aí, God Muito obrigado mesmo pela inscrição aí Pelo quarto mês, inclusive Porra, brabíssimo, mano Valeu mesmo pela força aí, cara Fico feliz aí Que você tenha curtido o nosso conteúdo Ai, ai Uh, aí, tô vivo Uhul Mas então, brabo, mano Fico feliz aí Eu que agradeço aí Por você tá acompanhando a gente, pô Acompanhando e ajudando ainda mais Com as inscrições brabas Falei, God Qual o tipo de conteúdo Você tá afim de assistir aí Tá faltando Você diria, hum Esse conteúdo É algo que eu sempre quis ver Ou algo que eu senti em dúvida Menos ele quanto eu Cuirás É aquela horrorosa, né Com H É, os remos Ah, D2 menos tá ótimo Sou viciado nessas runs Muito brabo Porra, eu fico feliz, cara Brabíssimo Então, fechado Já, já Vou fazer um bárbaro aqui também Ai, vou fazer uma runzinha com ele Vai ser divertido Colocar o... Já vou... Já tenho o 7 Angélic O 7 não, né Mas o Amuleto e os Anéis Então já vai dar uma acelerada Na parte do... Do Melee Vai ser bem legal Eu só tenho que terminar Antes de levar o Druida, né O Druida já tá no Hell Já tá, acho que noto O que? 3, 4? Acho que ele acabou de chegar Noto 4, sei lá Por aí Vou ver qual que é a próxima Terrorzone só Se for uma Terrorzone decente, né Que nem essa aqui Pra drop, né Ou algo do tipo Aí eu vou... Vou continuar a Terrorzone Se não, já vou terminar o Druida E vou ver o que que... O que que mais falta nele Se não falta mais nada Eu já vou pro Barbarão Assim, a gente podia caçar a chave mesmo, né Focar nisso, mas... Honestamente, não... Não tô com pique disso, não Já formamos chave ontem Já quase fiquei maluco Tchau, 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 tchau Eu não posso. Opa, pera aí, Superer, Balrog, Blade e tá com potencial, hein, potencial, vamos ver o que é isso aqui, pera aí. Ops, ah, um ataque rating e máximo durability, que filha da puta, velho, não acredito, nossa, velho, podia fazer uma boa, é Wolf, né, faz nela, é, Shael, Pull, Mal, Loom, Pura, mas eu acho que ainda dá pra fazer, cara, e vira uma espadinha decente. Best of Base, vamos confirmar isso aqui. Colossus, ai, mudou já, ah, Chaos Sanctuary, é, a gente tem que formar Chaos Sanctuary. Pera, eu acho que deixei a espada no chão, merda, não, agora eu tenho que verificar, foda-se, pera aí. Porra, foi só falar no Bárbaro, dropou uma base decente já, porra. Ah, não, tá aqui, uh, Glória. Nossa, vai embora. É, bom, esse aqui eu vou guardar enquanto isso, bem interessante, vou, dá pra, dá pra, talvez, usar. Ah, ó, fio, ah, oh, my God. Agora vamos deixar around. Ah, ó, ó. Acho que vamos começar una barra aí. E aí, vamos. Aí vamos, vamos. Tá de boa aí, mozão Attack rating, life stolen, all resist Nossa, pior que veio todos os modos muito baixos, cara Attack rating veio baixo, life stolen veio baixo Resist veio baixo e mf veio baixo Mozão, espera ali fazer alguma animação pra você jogar Então, é que tá, eu comecei a jogar bola e ela escapou Então ela lançou, na mesma hora ele atacou, bateu pra frente Aí o ganado foi e meteu o saco Ah, boa, pelo menos devolveu Nice, coisa linda Calzinho a gente não vai negar, né? Tá doido Tá doido? Não, 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 não Ahem, ahem. Nossa, o Magic Resistant Fire e Enchanted Stone Skin, literalmente, praticamente resistente e barra imune a tudo. Um dia morre. 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 Ok Vou fazer isso aqui Eu devia estar Eu devia não, né Eu tenho que começar a pegar joia E identificar tudo, cara Porque começar a pegar joia 15, 14 15, 15 15, 40 15, 30 mesmo De ataque com resiste de fogo Tô com uma preguiça Vocês não fazem ideia, velho Muito chato identificar o bagulho Que 99,999% vai ser inútil 10 Kur'h 1 1 2 2 3 5 6 7 7 5 3 6 10 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá bom, não tá sendo a forma mais eficiente do mundo, mas... Mediana. Ah, esse aqui é aquele lá, pode crer. Tchau. 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 Não lembro se é ela que colocando uma chaiola ela quebra um breakpoint extra do WeRind Se for honestamente dá pra brincar já Não lembro se é só um breakpoint extra do WeRind Digamos que eu fiz caca Esqueci de colocar o fade de novo Depois que tava querendo salvar a carga Savage Helm Deixa eu ver Acho que é isso, né? Não tem uma super healing aqui Vai Tuts, tuts, tuts Good day, pra você também me criar Rala, vem pra cá Rala, rala, rala Ah, deixa eu guardar isso aqui já Eu vou guardar isso aqui Mas por dó de jogar fora Depois eu vou olhar de novo e jogar fora Mas ele fica enquanto isso, pelo menos Simbora Light enchant, maldito Vai morrer, foda-se Tem enchant de drop e tem um pé na cara Simples assim Essa é a matemática que eu uso E aí Vamos lá. Morre. Cara, honestamente eu tô começando a pensar em andar com o Fire Thunder, cara. Eu acho que seria interessante. Gente. 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 O problema vai ser como que eu vou lidar com a resistência, né? Não tenho muita fonte de Fire Resist enquanto isso. Eu tô com uma bota só de Light Resist. Se eu tiver uma bota com Light e Fire, vai ser o caminho. Oh, meu pai. Vou perder as cargas nisso, né? Uh, nossa, esse fantasminho é maravilhoso. Inclusive, deixa eu pegar esse Flawed aqui. Fantasminha camarada. Não. Fica abriço, velho. Como é que é? Oi? Como é que é? Não é assim não? Como? Bagunça. Bagunça. Bagunça em 14 CP. Nossa, eu não sou. É, abaixo de 300 pode usar a Pokébola normal. Aqui, realmente, é muito difícil ele não PCP. Abaixo de 200 vai. Abaixo de 200 Pokébola, acima de 200 Great. Também não tem como, porque é Miguel a Great. Great tem 700 aí, pelo menos. Um Rage Mask. Isso é interessante. Que dê. Corre, caralho. Vem cá. Não. Vem cá. Não. Perdi as cargas. Não. Porrozei os dois teleportes, os dois entraram na parede, velho. Filho da puta. A melhor estratégia da luta é não lutar, né? O famoso. Vai, não tem um bicho aqui, velho. What the fuck? Concordo. Soninho. Nossa, certo é isso aí. Dá uma descansadinha lá. O louco. Deita um pouquinho. Não. Não. Estou levando. Não. Estou aqui na cama, né? Estou levando na cama. Deixa eu falar um negócio. Preciso de companhia. Precisa, amor. Burn it plate. É o Corpse, né? O Corpse morre nesse? É. O Corpse morre. Olha o que chato. O Lucris. Será que o Corpse morre? Só o Lepthr. É, não. O Lepthr é mais chato, não. Mas o Corpse morre, pô. Não. Hum. Eu acho que estou quente. Defina. Febre? Vem cá. O que que eu ia ver aqui? Cara, eu ia ver alguma coisa. Ah, rebota. Dá esse testão aqui. Não. Não, não é mal. Irmãozinho. Você está com frio? Você está com um pouquinho de frio? Vai lá deitar um pouquinho, então. Deita lá um pouquinho, então. Coloca um lençolzinho por cima. Qualquer coisa me chama. Deixa eu ver quanto que eu fico. Quer falar o seu filho? Oi? Quer falar o seu filho? Qual que é o meu filho? Meu celular? Ah, se você quiser pode levar. Hum. Hum. É, se bem que, honestamente, está bom já. É que essa aqui seria ideal, né? Mas, porra, 95 de força. Eu acho que vai ficar legal, assim. Assim, o ideal, obviamente, ainda é ter um pouco mais de resistência, né? Mas, pelo menos, vai melhorar um pouquinho. É, melhora bastante o dano. Nossa. Bem melhor. Não sei se vocês repararam, mas, porra. Mesmo sendo 5% do dano de fogo é só o que a gente está dando, ainda assim, então. Um dano muito bom. A gente demorava bem mais para matar a imune a fogo. E médica resistente ainda, né? Que nem aquele. Ah, aqui, ó. Pronto. Agora é a hora de testar isso, mano. Pelo menos eu estou sentindo uma mudança muito boa. Não é, é o universo, né? Mas, de alguma coisa. Não é, é o universo. Pelo menos eu estou sentindo uma mudança muito boa. Tá, porra. Que tapão que eu tomei, filho? Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Eu acho que é a décima Talk Drop, né? Só hoje. Não tem uma life mostrando aqui não, né? Nossa, muita coisa na tela, viu? Não consigo ler nada. 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 Tchau. Vamos jogar, dá aquele dropzinho já Passou da hora Pelo menos um dropzinho A gente tem que começar a dropar um item por live Pelo menos Ó, Light Enchant E Stone Skin ainda Ó como tá indo bem mais rápido Com certeza esse Fire Thunder tá ajudando Vamos ver Rural Isso Club, Face Blade, tchau Deixa eu dar um pulinho pra cá Vou adorar esses bichos ficar fora da parede Mas... Ops, não. Ops, não. Vamos parar de dropar item atrás de mim, porra. Ops, não. 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 O, não. Ops, não. O, 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 não.